Olá, boa tarde, sejam bem-vindos, eu sou Mauro Vedequim, hoje é quinta-feira, dia 12 de novembro. O Verdade e a Informação já está no ar e vamos ver os fatos mais importantes de hoje. Será? Depois de diversos adiamentos, o Governo do Estado promete reabrir Maternidade Santa Mônica em dezembro. Espaço Democrático. A partir de hoje, candidatos à presidência da OAB falam de suas ideias e propostas para a entidade. Indus, programa de incentivo ao turismo vai dar descontos nos impostos dos combustíveis de avião. Olá, mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha na tarde desta quinta-feira, dia 12 de novembro. E vamos abrir o programa hoje falando de turismo. O Governo do Estado assinou um programa de incentivo para atrair mais turistas para Alagoas, como mostra o repórter Fernando Palmeira. Atuar em várias frentes e diferenciais competitivos, aumentar a arrecadação, estimular o turismo em Alagoas, metas do Governo do Estado através da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo. Janine Pires está à frente desta pasta e, junto com o próprio governador Renan Filho, já anuncia incentivo para o transporte aéreo, onde 80% dos turistas chegam exatamente via aérea em Maceió. Como é esse momento importante e como vai se dar esse estímulo ao transporte aéreo para o turista? É um prazer conversar com vocês. Realmente, o cenário econômico exige que os governos tenham medidas ousadas para aumentar a sua competitividade. A Alagoas reduziu de 17% para 12% o que é a ver do combustível. E hoje nós temos a grata satisfação de assinar o primeiro regime especial da Companhia Aérea Azul, que, em troca de receber incentivos para diminuir o custo do ICMS do seu combustível, coloca dois novos voos ligando Maceió, a João Pessoa e a Recife. Nós estamos vendo o turismo cada vez mais importante para o desenvolvimento do Nordeste e, particularmente, para Maceió. Esse incentivo é de suma importância, mas a gente precisa também olhar para o mar. O turismo está chegando também através do nosso caso do Porto. O que é que se pode pensar também no terminal turístico e melhores condições para aumentar ainda mais o fluxo de transatlânticos nas nossas altas temporadas? Nós temos um trabalho conjunto do Nordeste para retomar aqueles circuitos que faziam as capitais do Nordeste há alguns anos atrás. Houve uma diminuição geral do número de cruzeiros no Brasil, por isso esse esforço conjunto para atrair mais navios e, ao mesmo tempo, fazer aqui no nosso porto uma infraestrutura melhor enquanto um novo terminal está em fase de projeto, que é exatamente um trapiche de atracação e uma área de receptivo. No momento em que se fala em crise, o governador e todo o seu staff, eu falo aqui de Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo também, sobre sua responsabilidade, é acelerar, indo de encontro a tudo isso que pode chamar de crise. Como é que está sendo trabalhado já antecipadamente o nosso turismo, os atrativos para Maceió e Alagoas como um todo, dentro do Brasil e fora do nosso país? Nós temos que atuar basicamente em duas frentes. A primeira é melhorar o desenvolvimento do turismo, ou seja, as infraestruturas, a qualificação das pessoas, a legislação, é exemplo do que a gente faz hoje com o que a ver. E, por outro lado, melhorar o nosso trabalho de promoção e marketing, para atrair mais pessoas, fazendo com que a experiência dos turistas aqui seja positiva e eles possam, hoje, por meio de todas as redes sociais, das suas relações pessoais e familiares, promover e falar de Alagoas. E acho que a palavra-chave é parceria. O governo de Alagoas tem trabalhado junto com as prefeituras e, sobretudo, com as entidades privadas e com os empresários de turismo, para que a gente possa inovar mais em todos os aspectos, melhorar e, sobretudo, atrair esses visitantes, que, ao final do dia, são aqueles que vão gerar emprego, renda e melhorar o nosso desenvolvimento econômico e social. Redução de impostos de combustíveis para a aviação, do turismo, de transporte de passageiros aéreos, o que mais se pode, nesse setor, incentivar? Esse foi, está sendo um ano muito difícil para a aviação civil brasileira. Eles têm grande parte dos seus custos em dólares, ou seja, eles acabaram aumentando os seus custos por conta do cenário cambial e, ao mesmo tempo, o nosso papel é incentivar e fazer com que a nossa competitividade aumenta. Essa redução do QAV da aviação foi muito bem vista. Nós já estamos em conversações com todas as empresas aéreas que atuam no Brasil e, hoje, concretizamos já a primeira empresa que recebe o incentivo e já coloca novos voos ligando o Nordeste. É a inteligência, a criatividade, tirar proveito da chamada crise para fazer com que haja um fomento do turismo. Estratégia inteligente e a incentivar o transporte aéreo para trazer mais turistas, como, na realidade, vem muito mais turistas de avião para o Nordeste, particularmente para Alagoas e Maceió, é uma estratégia inteligente do governo e que vai fazer com que haja uma alavancagem nesse setor que é vital para qualquer economia. O turismo é a redenção desde a Segunda Guerra Mundial e, aqui, em momentos de crise, tem que fazer do limão a limonada e fazer com que Alagoas e Maceió aproveitem ao máximo esse momento chamado crise. Vamos torcer para que, nessa alta temporada, mais um recorde de ocupação hoteleira e de vinda de turistas, principalmente dos brasileiros e europeus também, para o Brasil e para Alagoas. Aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turístico de Alagoas, com as imagens do Flávio Santos e Fernando Palmeira, para a TV Mar Canal 25, da organização Arnon de Mello, na NET. Muito obrigado ao meu amigo Fernando Palmeira. Gente, a partir desta quinta-feira, 12 de novembro, nós do programa Verdade e Informação, da TV Mar Canal 25, da NET, realizaremos uma série de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB, Por sorteio realizado com a participação dos assessores dos candidatos, a ordem das entrevistas ficou definida assim. Hoje, 12 de novembro, nós entrevistaremos o candidato Fernando Falcão, da chapa Advogados, por uma nova ordem. Amanhã, sexta-feira, 13 de novembro, é a vez de Roberto Mendes, da chapa Muda OAB. E na próxima segunda-feira, 16 de novembro, receberemos aqui no estúdio, a candidata Fernanda Marinela, da chapa Avança OAB. O advogado Fernando Antônio Jambo Muniz Falcão tem 43 anos, é casado e pai de dois filhos. Fez direito no Sesmac, MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, e mestrado em Direito Público pela UFAO. Fernando Falcão também é professor e disputa o cargo de presidente da OAB pela primeira vez. Muito obrigado. Mais uma vez, o candidato Fernando Falcão já está aqui ao meu lado. Lembrando que todas as entrevistas terão 10 minutos e o tempo do candidato Fernando Falcão começa a valer a partir de agora. Candidato, muito boa tarde. Por que ser candidato da OAB? Boa tarde, Mauro. O desejo de candidatar-me à presidência da OAB surgiu da constatação, depois de 18 anos de efetivo exercício da advocacia, de que a nossa classe está em apuros. A advocacia hoje pede socorro, e isso acontece no Brasil inteiro, em Alagos, com muito mais evidência, porque nós temos problemas no relacionamento com as autoridades, eles não respeitam nossas prerrogativas, e essas prerrogativas são muito importantes para que haja o exercício profissional com segurança, com altivez, com independência. Nossos honorários advocatícios de sucumbência, que correspondem a uma parcela muito importante da manutenção do advogado, hoje também tem sido aviltado por essas autoridades. O mercado de trabalho tem oferecido muita dificuldade, principalmente para o advogado em início de carreira. O somatório desses problemas vivenciados pelos advogados e pelas advogadas de Alagoas fez com que eu resolvesse, pela primeira vez, disputar essas eleições. E o senhor conseguiu unir os principais nomes da oposição. Isso é um sinal de que realmente a sua candidatura era necessária, é o anseio de parte da sua classe? Olha, eu fico muito feliz em ver que os colegas confiaram e viram em mim e no Luciano Almeida, o candidato a vice da chapa, as pessoas que pudessem melhor representar essa insatisfação que é muito grande. Essa eu costumo dizer, e acredito firmemente nisso, que a atual gestão foi tão incompetente que teve como principal mérito agrupar pessoas que tinham visões ideológicas diferentes num mesmo grupo que busca resgatar a OAB e trazê-la de volta para os advogados. Candidato, vamos falar agora não só para os advogados, mas também para os estudantes de direito. Na sua opinião, o exame da ordem deve ser mantido ou deve ser extinto? Olha, o exame de ordem, ele deve ser mantido e deve ser defendido aguerridamente porque é um importante mecanismo de qualidade da advocacia em Alagoas. Nós temos, Mauro, um problema seríssimo no Brasil, que é a expansão do número de cursos de direito. Há 20 anos atrás, nós tínhamos apenas duas faculdades de direito em Alagoas. Nós temos hoje 18. Há 20 anos atrás, existiam 200 faculdades de direito no Brasil. Hoje são 1.306. E o que tem acontecido é que algumas faculdades não têm qualificado adequadamente os egressos da academia. A função principal do exame de ordem é exigir do candidato que mostre suficiência profissional. Nós lidamos, nós os advogados, com valores muito importantes da sociedade. O patrimônio, a liberdade. E é preciso que o graduado em direito mostre um mínimo de qualificação para que possa exercer a profissão e lidar com esses valores da sociedade. Candidato, eu queria que o senhor falasse agora para nós, para os nossos telespectadores, e também, é claro, para os eleitores aí da OAB, as suas principais propostas. O que o senhor mais pretende fazer? Não sei se há uma linha, uma lista de prioridades na sua avaliação. Mauro, nós temos, na verdade, um grupo de quase 30 propostas que nós dividimos em alguns eixos temáticos. Uma das principais é a democratização do mercado de trabalho. Nós precisamos abrir o mercado de trabalho na advocacia, principalmente no interior do Estado, para aqueles jovens que pretendem iniciar na advocacia e não conseguem enxergar mais uma viabilidade profissional sob o ponto de vista econômico. A gente tem um problema sério em que cerca de 70% dos municípios de Alagoas não têm procuradorias municipais próprias. O nosso desejo é estimular e orientar os chefes dos executivos municipais do interior para que criem essas vagas por concurso público. Com isso, nós pretendemos criar pelo menos 70 novas vagas para que essa juventude da advocacia de Alagoas possa preencher mediante concurso público. Nós temos uma preocupação também enorme com o resgate da valorização da imagem do advogado. O advogado hoje, infelizmente, é um profissional com a sua imagem desgastada perante a sociedade. Nós pretendemos realizar campanhas de valorização para que o advogado volte a ser o que já foi um dia, um profissional que goze do prestígio e do respeito perante a sociedade. Pretendemos também, e isso é muito importante, trazer uma qualificação, uma melhoria para a formação intelectual do advogado com a manutenção e a criação de cursos regulares e permanentes para os advogados da capital e para o interior. Pretendemos revitalizar as salas dos advogados no interior. O colega advogado ou advogada que me escuta sabe disso. Hoje, no interior de Alagoas, nós não temos a menor estrutura de apoio para conversar com o cliente, para imprimir uma petição. Nós pretendemos criar aqui na capital os chamados escritórios compartilhados. Infelizmente, nem todo advogado consegue ter o seu próprio escritório. E nós pretendemos ali no espaço do prédio histórico da UAB no centro criar salas individuais de atendimento com uma grande recepção, com uma secretária, onde o advogado, sem nenhum ônus, poderá reservar aquele espaço por hora para atender o seu cliente, para confeccionar a sua petição. Portanto, é um conjunto de propostas bastante abrangente que basicamente visa valorizar a imagem do advogado e defender as suas prerrogativas, que visa enquadrar, ou melhor dizendo, que visa inserir o advogado iniciante nesse mercado de trabalho e também no que diz respeito à qualificação desses advogados para que sejam profissionais mais competitivos. Presidente, o senhor já citou duas vezes a questão das prerrogativas, que é, sem dúvida nenhuma, muito importante para o exercício da profissão do advogado. Nesse caso especificamente, o senhor tem algum plano, algum plano de meta de estreitar as relações com o Ministério Público, com o Poder Judiciário? Como é que o senhor vê essa questão em relação às prerrogativas? Só para lhe informar, já passaram cinco minutos da sua entrevista. Eu vejo que a gente deve atuar em duas frentes bem definidas. A primeira delas é a qualificação do advogado recém-ingresso na instituição. Nós precisamos criar cursos de ética na advocacia e cursos de prerrogativas para que os jovens advogados possam conhecer quais são os seus limites de atuação. Por exemplo, as faculdades formam advogado em matérias de ética geral. Nós precisamos ensinar a esses jovens advogados a ética na advocacia. Nós precisamos também incutir em cada um advogado a importância da defesa da prerrogativa. Nós lidamos, Mauro, diariamente com autoridades. E não são raras as vezes que essas autoridades são autoritárias. E essas garantias chamadas prerrogativas, muito antes de se considerarem privilégios do advogado, elas são, na verdade, mecanismos necessários para que a gente possa atuar com segurança, com independência. Então, a defesa da prerrogativa nós pretendemos também fortalecer, criando um tribunal de prerrogativas. Essa é uma experiência exitosa na UAB do Mato Grosso e que tem rendido excelentes frutos. Nós pretendemos criar um órgão colegiado formado por cinco colegas advogados para que, diante de qualquer violação de um direito do advogado, esse tribunal possa imediatamente instaurar um procedimento de ofício e representar perante a corrigidoria do Poder Judiciário, do Ministério Público ou da Segurança Pública do Estado de Alagoas para que se adotem as medidas necessárias contra todo aquele que não respeitar as garantias que o advogado tem no exercício da sua profissão. Candidato, quando outros advogados souberam que o senhor estaria aqui hoje, eles me procuraram e disseram, Mauro, pergunte ao doutor Fernando como é que ele vai fazer para melhorar a relação entre o corpo de advogados alagoanos do interior e a capital, onde fica a sede da OAB? Olha, infelizmente, os colegas do interior são mais desassistidos do que os advogados da capital. E isso sob vários aspectos. Eles não têm regularmente cursos da sua Escola Superior de Advocacia, eles não têm salas de advogados e eles sofrem com um problema adicional, que é a falta crônica de juízes e de membros do Ministério Público no interior. Então, nós precisamos criar relações institucionais entre a OAB e o Poder Judiciário para mostrar ao Poder Judiciário de Alagoas que não há como se levar prestação jurisdicional aos cidadãos do Estado de Alagoas se não houver juízes e promotores em número suficiente. Não é possível, Mauro, o colega do interior sobreviver sem que tenha um juiz para dar o impulsionamento, para decidir os seus processos. Então, nós pretendemos implantar duas subseções no interior que já foram criadas, mas não foram implantadas ainda, Porto Calvo e Delmiro Gouveia. Pretendemos melhorar o repasse de recursos para essas subseções, para que elas possam oferecer melhores serviços para o advogado. E nós pretendemos interiorizar não só os cursos de formação e de atualização para os advogados, mas também as sessões do Conselho Estadual, para que, pelo menos uma vez por ano, nós estejamos naquela determinada série de comarcas, na série daquela subseção, para discutir com os colegas advogados do interior daquela determinada região os assuntos de interesse da advocacia. Obrigado, candidato. A partir de agora, o senhor tem um minuto, um minuto e meio para as suas considerações finais. Antecipadamente, eu agradeço e desejo boa sorte ao senhor e a toda a sua equipe. Eu que agradeço, Mauro. Eu me dirijo agora ao colega advogado, advogada de Alagoas. No próximo dia 18, menos de uma semana, nós teremos um dia importantíssimo para a advocacia de Alagoas. Nós tivemos a experiência de, na gestão atual, a nossa instituição de classe, deixar o advogado entregue à própria sorte. Hoje, nós somos profissionais que não podem contar com apoio institucional da ordem. Portanto, eu conclamo a você, meu amigo advogado, minha amiga advogada, que conheça a nossa chapa, conheça as nossas propostas. Veja que dos 82 nomes que nós temos na chapa, 70 nunca disputaram qualquer... Desculpe, 70 nunca participaram de qualquer gestão da OAB. Da nossa diretoria, 5 nunca tiveram participação em gestão da ordem. Nós temos coragem, força e determinação para fazer todas as mudanças que a nossa instituição necessita. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, candidato. Muito obrigado pela presença. E ao lado aqui do candidato, o Fernando Falcão, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos em instantes. O Brasil atravessa uma das piores crises econômicas de sua história. Em vez de reclamar, o governo de Alagoas trabalha mais forte. Os primeiros resultados, a gente já começa a ver na saúde, na educação e na segurança. Os crimes violentos caíram 20%. O número de roubos caiu pela metade. Na educação, 60% das escolas de Alagoas estão sendo monitoradas por câmeras de vigilância. Até o final deste ano, chegaremos a 100%. Até 2016, o governo de Alagoas vai implantar a educação em tempo integral em pelo menos uma escola de ensino médio de cada gerência regional. Na saúde, o governo do estado vai inaugurar a reforma da maternidade escola Santa Mônica. A ampliação vai melhorar a estrutura física do hospital e expandir o número de leitos. Essa é a receita do governo de Alagoas para enfrentar a crise. Governar com iniciativa. Transparência e muito trabalho. Governo de Alagoas. Trabalhando sério. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele, você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas. www.tce.al.gov.br A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Sou por Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503-RQE-1874. Fazer pão. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo eu queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae. Para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho. Celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso. Para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa. Forte como o povo nordestino. 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 continua a série de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB. Amanhã será a vez do candidato Roberto Mendes. Olha só, gente, após meses de espera, a maternidade Santa Mônica recebeu o novo equipamento de climatização. Era o que faltava para a reabertura da unidade que atende gestantes de alto risco. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Fernando Palmeira. A espera é longa, é difícil, mas um dia a maternidade escola Santa Mônica voltará a funcionar. Desde o governo passado que fica essa espera, essa expectativa dessa ampla reforma. Mas agora um passo importante rumo à inauguração ou reinauguração, inauguração dessas obras, aparelhos de climatização, aparelhos de ar-condicionados, já chegaram aqui ao prédio da maternidade Santa Mônica. Rafael Farias, que está na administração, nos fala sobre o que representa esses equipamentos chegarem para definitivamente se concluir essa reforma. Como todos sabem, o retorno da maternidade, ele atrasou um pouco devido a um atraso na fabricação desses equipamentos de climatização. Mas desde a semana passada todos os equipamentos já estão aqui na maternidade e o processo de instalação já está em andamento. E no mais tardar, em dezembro, agora em dezembro, o retorno da maternidade se dará. Esses equipamentos irão refrigirar quais os setores importantes e vitais para o funcionamento da maternidade? Setores críticos da maternidade, como o da UTI e o CI não natal, o setor de UTI materna, o centro cirúrgico da maternidade. O que é que hoje funciona aqui na maternidade de Santa Mônica? Hoje nós temos a parte administrativa funcionando aqui na maternidade, na sede, certo? Mas nós temos a parte assistencial da maternidade funcionando no Hospital do Açúcar e no HGR. O que é que se pode dizer para as mães que já estão já no cronograma, chegando a data de ter o bebê? Será que esse pessoal vai alcançar a maternidade funcionando plenamente? Nós temos que se atentar para o perfil da maternidade de Santa Mônica. O perfil da maternidade de Santa Mônica é o perfil de gestantes alto risco, certo? As mães que não têm problema de saúde, que não têm recomendação de ser uma gestante de alto risco, elas devem procurar, a princípio, as maternidades de risco habitual que nós temos dentro do Estado, certo? Aquelas que estão referenciadas pelo CORA e que são gestantes de alto risco, é que serão encaminhadas para a maternidade de Santa Mônica. Mas, a princípio, informa todas as gestantes, aquelas que não tiverem indicação de gestação de alto risco, devem primeiro procurar as unidades de risco habitual do Estado. Isso acontece também com a demanda vinda do interior? Inclusive com a demanda vinda do interior. Banco de Leite? O Banco de Leite da Maternidade está funcionando aqui na maternidade. Todas aquelas mães que estejam em um período de lactação, que procurem, que tiverem leite suficiente para doar para a nossa maternidade, o nosso Banco de Leite está aberto 24 horas e quem quiser pode nos procurar, que nós fazemos coleta nas residências e aqui também, inclusive com outras orientações. Como o Natal é a natividade do menino Jesus, será que daqui para o dia 25 de dezembro, desse ano de 2015, teremos a todo vapor a maternidade de escola Santa Mônica funcionando? Se Deus quiser, o trabalho que está sendo feito pela equipe, tanto da Secretaria de Saúde, como da Uncisal e do governo do Estado de Alagoas, é para que, em dezembro, nós reabrimos a maternidade. Essa é a grande expectativa mesmo, porque a demanda é grande do interior, da capital, e outras maternidades, como bem foi colocado aqui pelo Rafael, ficam também numa sobrecarga, exemplo, da maternidade do HU e tantas outras credenciadas e que fazem parte desse mesmo complexo para atender a grande demanda das parturientes de alto risco ou não aqui de Alagoas. Da maternidade de escola Santa Mônica, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira, para a TV Mar Canal 25, da organização Arnold Melo, na NET. Muito obrigado, Fernando. Não custa lembrar, né, gente, que essa reabertura já foi adiada diversas vezes. Quem sabe agora, como disse o Fernando, por obra e graça do menino Jesus, a Santa Mônica volte a funcionar a pleno vapor. Começa nesta sexta-feira o primeiro Congresso Alagoano de Direito Criminal. Serão debatidos temas como delação premiada e crimes contra a honra e crimes sexuais. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Viderlan Araújo. Boa tarde, Viderlan. Boa tarde, elegante Mauro Vedequim. Boa tarde para você e para todos que acompanham o programa Verdade e Informação. Estamos chegando com notícias a respeito desse primeiro Congresso que acontece aqui em Maceió, que é o Congresso Alagoano de Direito Criminal. E entre os temas, alguns você já citou, né, temas como a delação premiada, que hoje é bastante usada nas investigações pelo país, principalmente na Operação Lava Jato, e outros assuntos que são crimes contra a honra e crimes sexuais, também serão levantados durante esse primeiro Congresso. E nós vamos conversar na tarde desta quinta-feira com uma das responsáveis pelo evento, né, uma das organizadoras, que é a Zé Uma Oliveira. Ela vai explicar inicialmente para nós como foi que surgiu essa ideia de fazer um evento, um congresso deste porte, onde existe uma parceria entre universidades aqui em Maceió. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde telespectadores. A ideia surgiu, na verdade, porque como acadêmica de direito, eu entendo a importância que tem o saber jurídico para aquelas pessoas. O direito é algo que todo mundo deveria saber um pouquinho. Por que que todo mundo não exerce os direitos que tem? Pela falta do conhecimento. Então, devido a esse motivo, foi pensado em fazer um seminário, depois pensamos, não, vamos fazer um congresso e vamos abrir ao público, para que todos tenham esse conhecimento que nós temos e tenham a mesma oportunidade de usufruir desse direito. Traga detalhes do evento. Ele será realizado hoje, o início dele, vai até amanhã, vai ter valor de entrada, só acadêmicos de direito terá acesso ou vai ser aberto? Você já citou que vai ser aberto ao público, mas como é que vai funcionar a parte logística? Certo. Vai ser aberto ao público, né, os acadêmicos de direito. A princípio foi o nosso foco inicial. Depois entendemos que é um evento que deve ser aberto ao público, sim. Então, qualquer pessoa pode fazer a sua inscrição. O evento era início hoje, às 19 horas, seguindo até às 22. Como é que faz para fazer a inscrição? Como o evento já está em cima, já é hoje. Então, quem tiver interesse de fazer, vai até o SESMAC, lá da Elis Alagoense, que a entrada fica pela Praça Centenário, né, aquele prédio do estacionamento, que é o prédio de direito e psicologia, e pode fazer a sua entrada na hora. Tem o custo? Tem. Profissional e simpatizante do tema vai estar pagando 40 reais. Alunos vão pagar 30 reais. E os alunos da casa, no caso o SESMAC e Estácio, tá? Só lembrando que é uma parceria entre a Estácio e o SESMAC, vão pagar apenas 25 reais o valor de estudante. E a respeito da estimativa de público para esse evento nos dois dias, você que faz parte da organização, qual é a estimativa? Nós já ultrapassamos 150 alunos. Então, vai ser um evento muito bom e o auditório, ele comporta, em média, 180, 190 pessoas. Mais informações? Através de qual telefone? Pode ficar à vontade. Certo. 9137-8545 e também pelo WhatsApp. É o 9839-3893. Pois é. Continue aí. Daqui a pouco vou pedir para você reforçar essas informações, que é a Zelma Oliveira, uma das organizadoras desse primeiro Congresso Alagoano de Direito Criminal. Aqui do meu lado, Mauro Vedequi, nós temos também dois palestrantes. Um deles é o doutor Fernando Guerra, professor e advogado. Ele vai, na palestra dele, utilizar o tema como novas técnicas investigativas e vai explicar como é essa técnica utilizada. Eu gostaria que você trouxesse uma palhinha do que vai ser a sua palestra, doutor Fernando. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, nós estamos nos propondo a trazer conhecimento para a população e para o público em geral e também para aqueles estudantes de direitos, advogados, fazendo ver as questões atinentes, principalmente a nova lei de organização criminosa, que vem trazendo aí vários institutos novos de investigação criminal, como, por exemplo, a delação premiada, a questão da infiltração de agentes para a investigação de crimes praticados por organização criminosa, e discutir com base nisso se os meios utilizados e os meios inerentes propostos por essa lei se são constitucionais e se as autoridades que vêm aplicando ela vêm aplicando de forma correta. Então, vamos debater nesse cenário todos os prós e os contras e, ao final, chegaremos a uma conclusão para elucidar e para tornar mais clara a aplicação desses institutos que hoje estão em voga, sobretudo porque essa lei de 2013, ela trouxe o conceito de organização criminosa, ela trouxe a procedimentalização, mostrando como é que o delegado deve fazer, como é que o promotor deve fazer, como é que o juiz vai atuar e como os operadores também, como o advogado, irão também acompanhar e atuar para que a lei seja aplicada de forma correta, razoável e legal. Então, isso é que vai ser discutido nesse Congresso, trazendo essa forma de pensar diferente, chamada visão paralaxe, mudando o foco do processo penal e do direito penal votado para o acusado e observando a organização criminosa praticada com macrocriminalidade por diversas pessoas ou mais de quatro pessoas. Então, é isso que nós vamos discutir. Doutor Fernando, eu acho que nós temos uma obrigação até mesmo de levar a informação de uma maneira precisa para as pessoas. O que é, de fato, eu sei que isso tem sido batido bastante nas emissoras de televisão, nas grandes emissoras do país também, aqui na TV Mar, mas o que é, de fato, a delação premiada? Eu queria que você trouxesse, em linhas gerais, o que é a delação premiada. Olha, a delação premiada é exatamente esse instituto especial ou extraordinário de investigação criminal que vem sendo aplicado no direito penal, no direito processual penal, como um fator do Estado, do Estado como si, para tentar elucidar crimes. É uma forma de colher uma informação de alguém que está participando do crime ou que praticou o crime, visando elucidar o crime, prender os demais autores ou coautores ou partícipes, recuperar o que foi objeto desse crime, inclusive, soltar reféns, pessoas sequestradas. Então, tudo isso é utilizado desse instituto como técnica investigativa para se chegar ao fim maior do processo penal, que é exatamente esclarecer, chegar à verdade que nós pretendemos. Então, esse instituto é um instituto lançado pela legislação pátria para que o Estado possa ter mecanismos de combater a criminalidade, que hoje é uma criminalidade organizada, concatenada. Nós passamos aí a evolução do direito, e essa evolução do direito, ela evoluiu a um ponto que o direito não pode parar, ficar parado no tempo e esperar que os criminosos evoluam e não se aplique nenhuma técnica nova. Então, tem que evoluir. Agora, tem que evoluir dentro do Estado democrático de direito, observando a Constituição. Então, é isso que a gente vai discutir, mostrando que a lei tem uma finalidade excelente, até porque todos querem combater o crime. Agora, na aplicação, tem que se verificar esses dispositivos constitucionais para não se praticar arbitrariedades. E eu tenho também, Mauro Vedequinha, aqui, mais uma das palestrantes, o doutor Fernando Guerra será um dos palestrantes, e a Lauda Lavínia, ela também vai abordar um tema que é muito atual, um tema muito interessante também, Lei Maria da Penha. Lauda, queria que você falasse também um pouco do que vai ser essa sua palestra nesses dois dias, nesse primeiro Congresso Alagoano de Direito Penal. Boa tarde. Boa tarde, senhores. A Lei Maria da Penha é um instituto extremamente importante, inclusive uma lei de conhecimento popular. Acho que cerca de 90% das pessoas conhecem ou já ouviram falar sobre essa lei. A intenção é, num primeiro momento, trazer o conceito de violência doméstica e familiar, quem são esses agressores, a extensão da lei aos agressores, quais são as penalidades, os tipos de assistência que as vítimas estão sujeitas, elas podem ser submetidas, os efeitos que essas violências causam, os tipos de violência, os efeitos mais danosos também que são causados a essas pessoas que são vítimas, e imaginem sermos agredidos por pessoas que amamos. Não é verdade? Não é verdade. Então, a intenção, acima de tudo, inclusive por ser a única mulher da banca, é poder explicar de forma mais detalhada como é que funciona essa legislação, quais são as aplicações, e, acima de tudo, incentivo à denúncia. Pois é, Mauro Vedequim, esses são os palestrantes, o doutor Fernando Guerra, pode ficar aqui, doutor, também, né? Doutor Fernando Guerra, a doutora Lauda Lavínia, e também a Zé Uma Oliveira, eles são responsáveis, claro que a Lauda será palestrante, o doutor Fernando Guerra também palestrante, e a Zé Uma Oliveira, ela será a organizadora do evento que acontece hoje. Eles estão à sua disposição, Mauro, para qualquer tipo de colocação aí nos estúdios. Fique à vontade, Mauro. Videlã, muito obrigado aí, em primeiro lugar. Queria que você levasse aí os meus sinceros parabéns, porque é uma iniciativa extremamente bem-vinda, no momento em que, como você já disse, né? A Operação Lava Jato mexeu com tudo que é lei, o juiz Sérgio Moro mexe daqui, mexe dali, e todo mundo diz que ele conseguiu construir um processo em que não há brecha para recursos. É por isso que tem peixe grande aí que está preso. Queria que você perguntasse aí para o doutor que está aí com você, Videlã, o seguinte, a delação premiada, esses mecanismos que têm sido usados aí durante a Operação Lava Jato, se isso mudou um pouco o entendimento da lei, embora a lei não seja tão nova assim. Ela já existe há um tempo e parece que está ajudando a concretizar a justiça no Brasil, né, Videlã? A pergunta feita nos estudos do doutor Fernando Guerra pelo Mauro Vedequim é o seguinte, parabenizando todos vocês, é que se com a presença da Operação Lava Jato, a maneira como a delação premiada também está sendo utilizada, mudou o conceito de lei aqui no Brasil, na sua opinião? É, na realidade, a lei é de 2013. O que na realidade se verifica é que houve uma difusão maior desse instituto por conta exatamente dessa Operação da Lava Jato, que ganha proporções midiáticas no Brasil todo. Então, por isso que há uma difusão desse instituto. Mas a lei já existia desde 2013. Então, o instituto agora está apenas sendo divulgado de forma ampla porque existiram e estão ocorrendo operações que estão fazendo uso dessa técnica nova de investigação criminal. De 2013 para cá, mudou o conceito, então? É, exatamente. De 2013 para cá, mudou exatamente a procedimentalização, o conceito, porque antes dessa lei, você não tinha o instituto com procedimento formalizado, né, bem esclarecido. Hoje você tem a procedimentalização do instituto. Então, antes existia, aqui ou acolá na legislação, a possibilidade da delação premiada, mas com apenas a possibilidade de uma redução da pena. Hoje, essa lei permite, inclusive, o perdão judicial, né, para aquele delator ou para aquele colaborador, como a lei fala, que colabora com uma colaboração tal, né, que o Estado chega a desmantelar a organização criminosa e valora essa colaboração, né, com a aplicação de algum instituto benéfico a ele, né, de algum dispositivo benéfico a ele, que é, no caso, a delação, né, que pode chegar até o perdão ou, inclusive, também com a possibilidade de aplicar um regime de progressão de pena, ainda que a lei não permita, há uma possibilidade e também tratando de como é que vai ser feito isso que antes não existia. Hoje existe nessa lei, né, como é que o promotor, como é que o delegado, como é que o advogado vão atuar nesse cenário, inclusive impedindo que o juiz trate dessas negociações para evitar o chamado juiz inquisidor, né, que passa a ser a parcial, porque ele tem acesso, né, a determinados conteúdos que não poderia ter para evitar a sua imparcialidade, né. Obrigado, então, doutor Fernando Guerra. Eu quero abraçar aqui também a Lauda Lavínia, palestrante, a Zé Uma Oliveira. Só mais uma vez as informações do telefone para contar tudo. Então, pode ligar no 9137 8545 e também pelo WhatsApp, que é o 9839 3893. Fala diretamente comigo. Ou até mesmo pode fazer as inscrições lá no local. Não tem problema nenhum. Obrigado, então, pelos esclarecimentos e a participação de vocês. Mauro Vendequim, esse é o panorama, né. Primeiro, o Congresso Alagoano de Direito Criminal, que começa hoje à noite ali na Ilha Isaralagoense, naquele prédio lá do Sesmac, ali naquele prédio que fica muito, muito, o prédio de psicologia, do curso de direito, vai ser hoje e amanhã, né, então, aberto para o público. Informações já passadas. Eu quero também abraçar aqui nesse material ao vivo o Júnior Alves, que é acadêmico, né, estudante de direito, e também a Tamiris Carla, que também é estudante do curso de direito. Então, são essas as informações com imagens de Chico Logueira. Eu volto com você nos estúdios. Mauro. Obrigado, Videlan. Bom descanso e parabéns pelo trabalho. Gente, agora nós vamos mudar a página para falar de política, os bastidores da política com o meu amigo Odilon Rios, na coluna No Ponto. A ignorância é como um mar de lama, avança sem controle, sem uma liderança. Por onde passa, deixa um rastro de burrice envolvendo grandes massas. Ser ignorante entre alfabetizados virou status. Vereadores de Maceió aprovaram um plano de educação, excluindo o debate sobre questão de gênero, que para eles é ensinar crianças a serem gays e lésbicas desde o berço. É algo constrangedor perceber que os representantes do povo reproduzam imagens falsas das redes sociais ou conceitos absurdos para sustentar uma discussão. É um nanismo ideológico. O plano exclui da sala de aula a violência contra as mulheres, incluída sexual, e até mesmo o abuso contra crianças e adolescentes. As escolas, para os vereadores, devem voltar aos tempos das cartilhas do Mobral ou do OSPB, um lugar sem conflitos onde pais e filhos assistem novelas, ignorando os problemas do mundo. O debate sobre o plano de educação sequer falou da violência nas escolas, do tráfico de drogas e até o uso das redes sociais durante as aulas. Na visão dos vereadores, as crianças devem colar feijões em papéis mimeografados ou amarrar em pipocas-bocos em barbantes, como colares, para comemorar o Dia do Índio. Daí se estabelece um conflito que vai chegar à sala de aula. O professor que falar do tema da redação do Enem este ano, a violência contra a mulher, vai ser demitido ou denunciado na delegacia? Eis a bobagem criada pela Câmara. Não apenas o Congresso Nacional é o mais conservador dos últimos anos. A Câmara de Maceió conseguiu ser pior, voltar a colocar na sala de aula as velhas orelhas de burro, aos alunos mais ignorantes. As orelhas poderiam ser usadas entre os vereadores, mas isso seria uma ideia de esquerdopatas. Obrigado a Odilon Rios. Gente, hoje acontece o sorteio da Mega Sena que vai pagar o prêmio de 80 milhões de reais. O sorteio será realizado a partir das 8 horas da noite pelo horário de Brasília. Segundo a Caixa Econômica Federal, esse será o maior prêmio deste ano de 2015. Então, se você vai jogar toda sorte do mundo, se ganhar, liga para a gente só para dizer, fui. E eu também fui. Nós vamos agora para um rápido intervalo, não saia daí, ainda tem muito verdade e informação para você. Até já. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. Em vez de reclamar, o governo de Alagoas trabalha mais forte. Na segurança, o governo do estado reduziu em 20% os crimes violentos. Despencaram também os números de roubos a coletivos e casas. Na educação, 60% das escolas públicas já tem vídeo monitoramento. Em breve serão 100%. É assim que Alagoas vai vencer a crise. Com iniciativa, transparência e muito trabalho. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem. Estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Braskem. Estratégica para o Brasil, inovadora para o Brasil, inovadora para o Brasil, inovadora para o Brasil. Voltamos com o Verdade e Informação. O mais recente levantamento sobre população carcerária feminina no Brasil revela que o número de mulheres presas em Alagoas cresceu, ouçam bem, gente, 444% entre os anos de 2007 e 2014. Quem traz os detalhes é o repórter Viderlan Araújo. O governo do Estado vem tentando trabalhar de uma maneira mais educativa em casos específicos, principalmente o número de mulheres presas no Estado. Isso que cresceu entre 2007 e 2014 em torno de 444%. Nós vamos falar a respeito desse assunto com a Tatiana Costa, ela que é presidente do Comitê Estadual da Política de Atenção à Mulher Presa e Egressa do Sistema Penal, e também gerente da Unidade Feminina Santa Luzia. Inicialmente, Tatiana, muito obrigado por nos receber. Qual o perfil dessas mulheres presas com esse número tão expressivo no crescimento de mulheres presas aqui no Estado de Alagoas? O perfil das reeducandas que chegam à unidade, na sua grande maioria jovem, entre 18 e 25 anos, mães, e que terminam caindo no mundo do crime para poder sustentar a família, no geral. E quais os principais crimes cometidos por ela também? Grande maioria é tráfico, tráfico de drogas, furtos, roubos, mas a maioria é tráfico. Em 2007 a 2014, esse número, mais de 400% esse aumento, isso te traz uma certa surpresa também? É considerado um número alarmante? Alarmante, né? Porque o maior crescimento em todo o Brasil, né? Enquanto alguns outros estados vêm caindo no número, a gente está aumentando expressivamente. Mas também, se a gente vê que isso é trabalho da Secretaria de Defesa Social, que está na rua combatendo o crime e, consequentemente, prendendo mais mulheres. Tatiana, também esse número pode ser associado ao número de homicídios também contra as mulheres. Por exemplo, aqui em Alagoas, números registrados recentemente dão conta de que 92,5% de aumento também de homicídios aqui no nosso estado. Eu gostaria que você falasse se há uma certa ligação também na maioria de situações como essa que você citou com o envolvimento com drogas. Também. A questão do tráfico de drogas, né? Que são mulheres que algumas compram drogas e não têm dinheiro para pagar e terminam essa questão desse homicídio, né? Esse aumento do homicídio morrendo em decorrência dessa dívida de droga. É praticamente isso aí. Tem uma idade média dessas mulheres? Existe uma idade que vocês consideram como uma idade, um alvo mesmo? Uma idade que sempre acontece de mulheres que estão chegando aqui no sistema prisional? É entre 18 e 25 anos. São muitos jovens. Muitos jovens mesmo. A idade é na média de 18 a 25. A maioria tem filhos? A grande maioria com filhos e que sustentam a sua família. E como é que é o comportamento dessas mulheres em sua grande maioria quando chega no sistema prisional? Dão muito trabalho? Não, não. Assim, a mulher já é por si só, por natureza, mais tranquila. Uma ou outra realmente que não se adequa e não se adapta, mas todas, no geral, são tranquilas. Tatiana, e a classe social dessas mulheres em sua grande maioria também tem um peso nisso? Com certeza, extremamente baixa. Muitas que não foram, assim, a gente chama de reeducanda, mas muitas não foram nem educadas. Não tiveram oportunidade de ter estudo na rua, que às vezes encontram oportunidade aqui. Muitas analfabetas que começaram a ler e escrever aqui o sistema. Você acredita que poderia hoje ser adotado por parte do Estado uma medida imediata para tentar mudar esse quadro? É justamente o que a gente está fazendo. A política pública agora que nós aprovamos, que foi publicada, é justamente isso. Está fornecendo, a gente está começando amanhã, dois cursos do Pronatec, de depilador. É dar oportunidade. É só precisão de uma oportunidade que a grande maioria não teve lá fora, né? Lá na sociedade, que a sociedade já está difícil para quem está, quanto mais assim, já existe esse peso, né? De reeducando, ex-reeducando. E aí, é isso que a gente está tentando mudar. Tatiana, muito obrigado. Ela que é responsável, né? Tatiana Costa, que nos recebeu aqui no sistema prisional, no sistema penitenciário. Ela nos recebeu para falar desse número alarmante. A Tatiana Costa, que é hoje presidente do Comitê Estadual da Política de Atenção à Mulher e Egressa no Sistema Penal, e também gerente da Unidade Feminina Santa Luzia. 444%, um aumento registrado de mulheres que acabam parando aqui no sistema prisional entre 2007 e 2014. Esse aumento, o que é um aumento considerado gravíssimo para o nosso Estado. Pelo menos, um trabalho está sendo feito, está sendo realizado aqui, que é o trabalho de conscientização, um trabalho de orientação. E se lá fora, através do envolvimento com a sociedade, essa classe baixa, que muitas vezes acaba sendo como ponto-alvo também, indo parar no mundo das drogas, não teve esse período de aprendizado, pelo menos aqui no sistema prisional, pelo que a Tatiana afirmou, essas mulheres têm tido um caminho, têm tido um direcionamento para quando terminar a pena e for devolvida novamente para a sociedade, possa buscar novos ares. Aqui direto do Sistema Penitenciário, com imagens do Chico Nogueira, Viderlar Araújo, para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito obrigado, meu amigo Viderlar Araújo. Para você que me acompanhou até agora, meu amigo, muito obrigado. Na sequência tem Léo Palmeira, muita música boa para você, você não pode perder. E a gente volta a se encontrar amanhã, sexta-feira, 1h30 da tarde. Excelente dia para você, até amanhã. Tchau, tchau.